Eu sou caipira do mato, sou um clavô pro nato e não é Guarraí Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor no nariz Chável de palha e botina, a luta matotina que me faz feliz Não sou homem de bravada, meu rancho de tato, aí eu mesmo é quem fiz O galo canto e eu levanto, sempre me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando e o sanhaço bicando a polpa do mamão Jogo milho para as galinhas, o salso para as rolinhas, o ervalho no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher me serve um café com bolo de fubá Faço um cigarro de palha e vou abatar outro e enfrentar Passo e levo da mina pura e cristalina água pra tomar Bem lá no alto da serra, no vento e da terra, semeio a semente Rego com muito suor, com fé e amor, eu espero paciente Eu sentei o do pão, nasce lindo, botão pra dar fruto pra gente E a tarde eu volto a palhoça, quando o sol na doça se vai no poente E banho no liberão, depois tome um pinga na hora do jantar Sinto e levanto lá fora e ali ficou horas a virar O céu com suas centenas de vendas estrenas no dar de lugar Beijo da lua, seu luto e corra da lua e postura virar Este meu reino encantado é abençoado por nosso senhor Graças a mãe natureza, partura na mesa tem o lavrador Eu sou um caboclo rude, mas tenho saúde, a paz e o amor Se existe a felicidade nasceu na verdade no interior Se existe a felicidade nasceu na verdade no interior Amor, meu querido, eu sou um car transe no bar E a barra dopa fica no meio